O relator da Câmara de Seu Sábado está feita passo a palavra ao companheiro do Sander, o Sander, o Sander, o Pará, a loitura do relator, o sábado. Obrigado, eu quero agradecer a minha exceleção para o presidente. O relator da manifestação do dia 24 de outubro de 2020, o dia jovens da sociedade civil realizando uma marcha sob o lema Márcia pela cidadania, pelo fim do elevado fluxo de vida e por autarquias em 2021 sem o poder. A marcha que havia sido convocada no dia, já cerca de um mês por mês, em sede de uma conferência de imprensa, Marcha pela Cidadania, visava exigir do governo, dirigido pelo presidente João Lento, uma resposta prontificada e cidadã sobre a situação degradante da condição de vida da população angolana, sobre as injustiças nas instituições do Estado, exigir o afastamento do maníquio da CNE, bem como sobre a cara organização das eleições autáctricas em 2020, em 164 municípios do território nacional. Porém, a manifestação foi previamente comunicada às autoridades governativas de Luanda, tal como existe a Constituição da República de Angola, e, conhecido por comandante Lázaro, para uma reunião que decorreu do comando provincial da Polícia Nacional em Luanda, com o intuito de definir as formas de cobertura da referida marcha. Nesta reunião, dois compromissos foram invocados. Por um lado, da parte da organização ficou o compromisso de realizar uma marcha pacífica e orteira, cumprindo rigorosamente as medidas de biosegurança, de modo a evitar que o ato cívico fosse mais um veículo de contaminação em massa por Covid-19. Por outro lado, da parte da Polícia Nacional, ficou concluído de tudo fazer para garantir a realização da marcha, bem como garantir os direitos e interesses legalmente protegidos de outros transgênicos, na via pública, de modo a evitar uma colisão de seus direitos com os dos manifestantes, enquanto decorrece a marcha. No dia 23 de outubro, o Presidente da República aprovou, sem antes terminar o período de validade de decreto presidencial, que ainda se encontrava em vigor. Um novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública que entrou em vigor na madrugada do dia 24, no qual agrava as medidas de restrições dos direitos e liberdades públicas consagradas na Constituição da República de Angola, com o fundamento de haver, nas últimas duas semanas, um nível maior de contaminação por Covid-19. No âmbito do agravamento dessas medidas, sobressai o ajuntamento de pessoas na via pública, que ficou reduzido para cinco. Todavia, esta ação foi percebida pela Organização da Marcha como uma ação que atenta contra os direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição da República de Angola, pois mais repetir como a medida jurídica trata-se de uma ação política que visava a pior inviabilizar o ato de protesto em causa, bem com os atos de protesto escuros. Desta feita, a organização da marcha, na consciência de proceder nos marcos da Constituição, entendeu, no dia 24 de outubro, realizar a marcha. Porém, logo no local de concentração, a mesma foi suspendida com um aparato policial que impediu os manifestantes de se concentrarem e, igualmente, realizarem a marcha, recobrendo agarres de homogêneo, bastões, balas de burraço de fogo para dispersarem os manifestantes. Neste contexto, dois cidadãos identificados pelo nome de Mamás, e Marcelino, aqui, foram variados, mortalmente. Mais de 50 cidadãos foram totalmente arrededidos e feridos, dentre os quais, o atribuísta geral de Dalla, que foi gravemente ferido na cabeça, tendo levado descontos. O secretário da UNITA, Munsono, alvejado no seu braço direito, indico dali que foi selvaticamente espancado, tendo terríveis sentidos, e ainda vários cidadãos foram detidos, incluindo quatro jornalistas. esta ação perpetrada pelos agentes da Polícia Nacional foi encarada pelos manifestantes como uma ação violenta, desnecessária e desproporcional que perigava as suas seguranças, o que motivou a assistência da parte dos manifestantes, face aos disparos de armas de fogo, granadas de efeito letal, guerra de homogêneo, mordiduras de cães, tudo protagonizado pelos agentes da Polícia Nacional. No final deste cenário, quase 500 pessoas entre manifestantes não só encontravam-se desaparecidas. No dia seguinte, isso é, no dia 25 de outubro, a Organização da Massa fez um trabalho de visita às principais esquadras policiais de Luanda, com o evito de localizar os cidadãos que se encontravam desaparecidos. No depurso dessas visitas foram encontrados 41 cidadãos detidos na DIPIC, em Luanda, 45 cidadãos detidos na 9ª esquadra, no distrito urbano de São Bizanga, e 18 cidadãos detidos na esquadra do bairro Luís, no distrito urbano dos moleculais, dentre os quais 10 do sexo feminino, perfazendo desta feita um total de 103 cidadãos confirmadamente detidos, faltando por identificar os 387 cidadãos que ainda se encontram desaparecidos. Vale enfatizar que a lei fundamental de Angola, ou seja, a Constituição, consagra no seu artigo 36 o direito à liberdade física e à segurança pessoal. Este direito está como indiscrito nas linhas A e B número 3 do referido ao artigo pressuposto haver um direito do cidadão não ser sujeito a quaisquer formas de violência por parte das entidades públicas ou privadas, bem como o direito de não ser torturado nem tratado ou punido de uma maneira cruel, desumana ou degradada. Por sua vez, o artigo 39 dessa mesma lei fundamental proíbe a pena de louco e o artigo 30 obriga o Estado anulano a respeitar e proteger a vida da pessoa humana e ele do lado. Portanto, não se justifica aquela ação violenta e seu base protagonizada pelas autoridades policiais, nem mesmo o atual decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública é uma liberdade fundamental, ou seja, uma liberdade consagrada na Constituição da República de Angola pelo que a sua limitação ou suspensão só é permitida num contexto de excepção constitucional, isto é, Estado de Guerra, Estado de Sítio e Estado de Emergência, tal como bem descrito na norma do artigo 58 número 1 da Constituição da República de Angola. Neste sentido, a situação de calamidade pública não pode ser tida como uma guia para limitar a suspender os direitos e as liberdades fundamentais. Primeiro, porque não constitui uma de forma de exceção constitucional nos termos da Constituição, segundo, porque não encontra acolhimento constitucional. Quanto à detenção de alguns manifestantes e quatro jornalistas, a organização da marcha considera as mesmas ilegais e, portanto, arbitrárias. Porquanto, no caso dos manifestantes, estes encontravam no âmbito do exercício de uma liberdade constitucionalmente consagrada, ou seja, a liberdade de reunião e de manifestação. E, no caso dos quatro jornalistas, estes também encontravam-se no âmbito do exercício da liberdade de imprensa e democrática de direito e democrático por parte das autoridades anuladas. Contudo, a organização da marcha não só existe a libertação imediata e incondicional de todos os cidadãos que se encontram detidos, como também impulsa a responsabilidade ao presidente João Lourenço sobre o baradero dos cidadãos anulados desaparecidos. Neste contexto, queremos aqui assumir, diante dos microfones e câmaras dos jornalistas, que, enquanto não forem atendidas as nossas exigências, continuaremos a protestar até vermos os nossos direitos garantidos e resolvidos. Assim, gostaríamos de felicitar a coragem demonstrada pelos cidadãos que conseguiram resistir à violência policial. igualmente, felicitar os partidos políticos que atenderam ao conflito e juntaram-se à causa pela cidadania. e, por fim, endereçá-los à família educada por nossos brigados. e, por fim, está, então, feita assim a leitura do relatório e estamos onde pode jornalistas a leitura à causa de estes que estão encerrando as historias poloneses. Obrigado. Um salve aqui para despedir. Só que vamos para as imagens da outra participação que se for uma vez que se acham a diferença da informação patrônica, sobre que as atividades que sejam dotadas da lei de milha para lá falar assim em temas das escolas policiais, das escolas de morte, no caso, e não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Esses atos têm um destino proponente para os nossos estantes. Mais, mais uma sessão? Muito obrigado, da agência OUSA. Está sendo anunciada uma aprovação da administração no dia 11 de outubro, e o que está sendo feito? O que vocês estão a preparar? O que acontece a situação que aconteceu nesta última sala? Mais uma questão. O dia Adriano, 15. Eu gostaria de saber se é do vosso conhecimento e se, de facto, é uma orientação da própria organização à reação que os manifestantes ou o combate que os manifestantes estão a fazer relativamente aos órgãos de comunicação, em particular, aos órgãos de comunicação do ouvido. Obrigada. Começando à Barno e à Rádio D'Espertar, eu vou responder ao caro jornalista haimoreiro D'Espertar, paro-jordanista da Rádio D'Espertar, falando ao reopening do sábio, às imagens que circulam na rede social, da ponta, da queima de punzada, da queima de pneus, entre outros. Na verdade, como sabem, diante dessa situação, nós não conseguimos controlar todo mundo, para podermos então ter a noção de quem e quem terá protagonizado o ar. Mas, segundo os levantamentos que nós fizemos, há uma chamada turma da PIB, que reside em uma casela, e essa turma da PIB terá sido filiada pelo atual administrador de Sambizaga, Tomás Bico, com o objetivo de neutralizar os possíveis niveis do seu município. E nessa turma da PIB terá sido recrutado pelos agentes de serviços secretos, que foram transportando pneus e colocaram na Via Puna. No entanto, no momento em que ocorria a manifestação, e aquela violência toda que você assistiu, essas pessoas foram queimando os pneus. A Via Puna é a Via Puna, na Via Puna. Por isso, indica a gente que as pessoas estão a voltar já, de volta a trás, a três, quatro horas e cinco da manhã. E só alguém terá um apoio, ou do administrador, ou de qualquer autoridade, para colocar os pneus aquelas horas na Via Puna. Nós, quando chegámos, na verdade já encontramos os pneus na Via Puna. Então, com aquele ato que se protagonizou, não conseguimos controlar, e os senhores foram apeando fogo aos pneus, que resultou na queima desutilizada, e algum confeitor de plástico de lixo. Essa é a resposta que nós encontramos para podermos responder a essa questão. Dizem que não foram as manifestadas. As pessoas estão infiltradas, dentro da organização, do ato, do queima, do pneu, do contente organismo, e as pessoas afetadas. Então, pessoas estão infiltradas. A segunda questão, que lhes foi colocada sobre a manifestação do dia 11. Na verdade, a convocada essa manifestação para o dia 11, na sequência de um conjunto de manifestações que foram anunciadas por nós, no dia 3 de outubro, quando da última manifestação, que tinha como objetivo exigir o afastamento do senhor e do estudo do gabinete presente da República. Nós anunciamos, naquele dia, o doravante daquele ano que faremos da rua, os nossos escritórios, para manifestar o descontentamento, e exigir do presidente um esclarecimento sobre a calendarização das eleições autárquicas, e exigir do presidente da República que crie comissões para resolver os problemas do cidadão. que a vida está muito dura, e a situação social em que o manos da visão do lado continua a degradar-se. Então, se temos um presidente, temos um executivo para atender os problemas de enferma social, é a essas pessoas que devemos cobrar. Temos um executivo que se fecha, temos um presidente totalmente arrogante, não é, que não está aberto para o diálogo com a sociedade. Não devem calcular onde que chamou o presidente do CNJ, não é, para dialogar com o presidente do CNJ. O presidente tem que dialogar com pessoas que estão a manifestar com aquelas pessoas que têm estado a reivindicar ao longo dos últimos anos. É com essas pessoas que têm que sentar. O CNJ não representa a maioria dos anulados, o CNJ representa os interesses do partido. Por isso é que se compropor a próxima manifestação, para a dia 11, no sentido de darmos continuidade às nossas exigências. Esperamos que as autoridades entendam que o país tem leis e deve respeitar as leis. E nós, os cidadãos, temos o direito à manifestação. A Constituição nos assegura esse direito. Então, vamos fazer o uso dela para exigir o nosso direito ao fim de direitos. A última questão foi apresentada pela jornalista da TVZ, que dá conta de uma proliferação de ameaça contra os jornalistas da TPA e os órgãos de comunicação social e público. Bem, isso não é da responsabilidade da organização, mas das manifestações dos povos manifestantes. E os cidadãos têm o direito de serem formados com verdadeira informação e responsabilidade. Não é o que tem acontecido. O que tem acontecido a TPA, doença indignou a sociedade. E algumas pessoas vão fazendo ameaça aos jornalistas a destruição das instalações da TPA. E apelamos aos cidadãos que os órgãos de comunicação social, tal como os seus profissionais. Prestam serviço, como se obedece a ordem. Os seus profissionais, obedecem, agregam à programação ou à redação, aplicam à redação de filhos. E entendemos nós que não podem partir pela violência, mas nós como são nossas, até ter a renúncia, os jornalistas dão o serviço de cidadão. Não podem ameaçar os jornalistas que moram ou ameaçar a destruição dos bens públicos. Porque destruir os bens públicos não estariam a prejudicar outras pessoas. Estariam a prejudicar os próprios apelados. Imaginemos que o dinheiro que fosse investido para equipar cada vez mais este jornal, as autoridades se virão obrigadas a gastar esse dinheiro para reparar os eventuais danos. Então, apelamos aos cidadãos de futuro, manifestação sim e não faltar pela violência. Aliás, nós desde o primeiro dia que anunciamos a manifestação, é uma coisa clara, nenhuma luta não violenta. Porque nenhuma sociedade foi erguida. Pronto, no falar das armas, da violência, tudo isso. Isso não ajuda, não significa qualquer país. A quem estiver a nos ouvir, principalmente aos cidadãos que estão nos ouvindo, que devem se demarcar desse comportamento, não podem ameaçar os jornalistas, até porque nós somos defensores dos direitos humanos. Então, quem defende os direitos humanos não pode contrariar os princípios com os quais vem defender desde que assumiu-se como ativista. Então, essa é a resposta que eu tinha para deixar para a nossa jornalista da TVzinha. A gente vai ter uma questão de violência. A gente vai ter uma questão de violência. A gente vai ter uma questão de violência. Vamos começar com a direção do empelado, a todos os partidos da oposição, para se fazer um presente no dia 11 de novembro. A final da luta é pela cidadania. Então, a cidadania não escolhe a parte da sociedade. O que significa que todos nós enfrentamos o mesmo problema, passamos fogo e não temos água nessa estrada, falta de electricidade, falta de transporte público. Em suma, a vida a desenvolver nos Estados Unidos. E esse problema estende-se aos partidos políticos. Os seus primos, irmãos e irmãs. Daí entendemos que a presença de todos os partidos políticos na oposição faz sentido. Vamos endereçar novamente os convites aos partidos políticos. E esperamos também que o presidente da República apareça na Valdade Militar, que apareça na manifestação. . . . Obrigado. 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 Seوب, quero dar a segurança e criar as condições necessárias para esozinho. Que as manifestações correm bem. Tivemos um exemplo na manifestação de o dia 13 de oordo que correu tão bem, tivemos uma relação republicana com a Polícia Nacional, uma relação de autoridade cidadã. Nenhum tipo de escândalo ou vandalismo, não houve. Isso é exemplo daquilo e não é de nossa parte. Nunca fomos interessados em criações de segurança. Nós sabemos que são autoridades, devem ser respeitadas, mas as autoridades também devem ser respeitadas os direitos do cidadão. Então daí que nós entendemos que se o tribunal condenar os nossos irmãos, a situação nos estará boa, não vamos passar bem mais para o exterior, que nós internamente não iremos parar, vamos continuar a lutar, que nos prendam todos. É isso que estamos aprendendo. É só para adicionar aqui um dado, que no dia 24 nós saímos para nos manifestarmos, mas o MPLA nesse dia realizou um ato de máximo de anos, onde aglomerou mais de 80 pessoas, mais de 100 pessoas. Então, nós sabemos se o decreto presidencial só é aplicado aos manifestantes, ou extensivos para todos os anos, incluindo os militantes do Brasil. Então, o presidente não pode criar um decreto, elaborar um decreto. Não é excepcional, só para mandar e viabilizar as manifestações e, por outro lado, permitir que o MPLA realiza as suas atividades mais. Então, estamos aqui diante de uma figura não séria. O presidente da República está começando mal. O presidente da República começou tão bem, a apontação investidura. Todos nós, quem que não ficou emocionado com o discurso do presidente da República, nos sentíamos incluídos numa Angola nova, pretendia. Infelizmente, fomos seduzidos por discursos bonitos, não é? Para serem decepcionados dessa forma. Essa é uma decepção total. E acreditamos nós, que ainda vai a tempo para corrigir esse zero. Que sente e para o discurso. Não é? E demarque-se no caminho em que ele pretende seguir. Porque a Angola é de todos, que todos nós precisamos concorrer para o discurso do Estado. E somos tão pocos, por uma Angola tão grande que não existe. Então, não pode haver aqui crítica exclusiva. Não pode haver aqui discussa exclusiva. Não pode haver aqui discussa exclusiva. Faz mal a culpa na nação. O presidente da República precisa dialogar com todos. O país foi conduzido à guerra por causa dessa situação. A discriminação. A exclusão social. Isso deveria me servir de missão. Deveria me servir de missão. Porque as guerras, as convenções sociais não fazem bem a ninguém. Não ajudam na construção de qualquer uma nação. Então, pedimos ao presidente da República que o caso esteja a ser instrumentalizado por um autônomo de planos sem dúvida. Que tome cuidado. Que demarque-se desse desejo do seu partido. Não é? Para se posicionar num verdadeiro presidente da República que sirva aos interesses da nação. E não aos interesses de um grupo que sonha do seu conselho, do seu próprio partido. O presidente da República que sirva aos interesses da nação. Isso é obrigação do presidente. Porque o presidente da República é o presidente dos angolanos. E ele tem que chamar os angolanos. Precisamos citar. Ele tem que ouvir a todos. Não pode se confinar na presidência da República. Não pode ser sequestrado por um grupo de pessoas. E se ele quer que seja ajudado pelos angolanos, então estamos disponíveis. Estamos aqui para o ajudar. Não é? Com ideias. Não é? E apresentar algumas propostas. Não é? Ele não pode ser um presidente. Conforme tem estado assassino, arrogante, teimoso. Isso não ajuda. Então, tem que olhar a gente. Tem que olhar a missão. Não pode olhar o partido. Porque se continuar assim, não está distante o presidente. Vai cair. Não é? E o mesmo comportamento que tem o Zé Eduardo Pissani. Imagina que o Zé Eduardo Pissani, que levou 38 anos, não é? Para adotar comportamentos menos bons. Mas o presidente da República, Zé Eduardo Pissani, João Lourenço, tem menos de 3 anos de escravidão. Não pode continuar com esse tipo de agenda política. Não dá. Não vamos longe. Não tem... Não tem um grupo. testimony. Não é? Não. Não tem um gebeلى. Saúde é rosavinha delicht.